Opa! Estamos aqui com a jogatina de Focami rumo ao Platina Mídio passado enfrentamos o Oc Numa área nova Totalmente gelada né Vamos lá continuar Enfrentando ele exatamente aqui Já não está mais Vamos ver se dá pra continuar Será que dá pra descongelar? Dá Eita mais um de novo Calma aí Ae Já foi fogo, água agora Elétrico Yoshi de novo O ano Ae 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 Vê 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 contando a história dele, algo do tio acho que aqui deve terminar a história dele né, a missão tchau as maçãs vamos tirar toda a maldição desse local opa, tem um urso ali umas ave aqui que é no seu nome tem umas ovelhas aqui come e mato não, ou é carneiro acho que é carneiro isso aqui não, isso aqui é uma ovelha bom, eu vim dali, certo? vamos ver quem está dentro da casa poxa, ele tem essa coisa aqui acho que era do Yoshi mas se não tivesse, podia usar essas tochas aí também é, aqui não vai dar não vamos começar vindo pra cá primeiro olha quem está aqui Kokari Kokari, menino da floresta abandonou teu pai mesmo Vamos lá. A gente pode pescar infinitamente. Até a gente completar nosso vestiário dos peixes, que aí é uma conquista também. Vamos lá. 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 O peixe é grande. Baiacu. O mesmo. Não, tá bom. Depois eu volto aqui, garoto. Não, tá bom. Florar para cá primeiro. Ah, aqui é o nosso treinador. O sensei. O que é isso? Dez mil. Dimons Fang. Pressione bola. Vou pegar isso daqui. Tá bom cá, todo mundo já viu isso. Tchau. 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 Opa, inimigo novo? É Vou começar mijando nele já E vai E? Ok 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 Bora Tem que descongelar a casinha dele Nossa, demorei muito E ainda ali Closure O urso Isso é carne, é peixe? Peixe Não deve ser um urso polar aqui não Peguei todos os animais Aqui do meu Cadê? Deve ser isso Os animais daqui Total são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 20 animais Bom, não dá pra subir ali Vambora Quem é esse daqui? É o mercador O que é interessante pra vender? Nada Explora Bom, os animais foram todos É mais fácil, por menos assim a gente ganha mais presas de demônio. Opa! E aqui é novo. Opa! Opa! Boa! É melhor porque tem inimigo aqui que quando a gente corta ele não dropa. Opa! Opa! Apesar que deve ser 37, não cheguei nem na metade ainda. Opa! O que é isso? Opa! Tem alguma coisa aqui no meio. Vamos ver. Não é inimigo, pelo jeito. É. É como se fosse. Opa! 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 Grande, mas ele já é grande. Onde é? Ave! Não tem como lembrar. Olha, cheguei perto. Estou muito desapontado. Vou tentar de novo. Não dá para lembrar. Rapaz, deixa eu ir embora daqui. Não dá não. Não dá não, muito complicado. Não. Cai não. Quem é que mora aqui? Quale? faire sozinha. Não dá todos para encontrar um ano um metros de trozo. Finanji. É isso, mas colapou. O que é isso? 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 não dá para alimentar não? não anoiteceu ou amanheceu, sei lá é anoiteceu, ele está dormindo boa nossa, coitado do urso acho que ali não chega não, hein chega alguma coisa da lua puxa aqui não consigo fazer nada vamos embora ali é um caminho, aqui é para onde? aqui é para outro lugar é, deixei ali primeiro antes de mudar de área, né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ele parece que está fechado ainda conheceu conheceu é, aqui eu tenho que fazer algum gatilho ali para liberar o caminho para cá bora lá eu tenho que fazer o sol aparecer, né se tem isso aqui é porque tem aquele urso baixou o saco vamos lá vamos entrar na casa do povo ninguém atende aqui muito menos nossa, vamos lá nossa, a cachorra está congelada tem um urso aqui tem um urso aqui eu escutei eu acho que esses boneco de neve aqui é a gente ae, tá doido? bora bora olha no boneco lá, voltou acho que tem um ponto, hein aqui abre, não aqui abre, não aqui abre, não eu estou muito bravo por sinal eu estou muito bravo por sinal e aí 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 batre tá e aí e aí e aí o povo daqui tá precisando da minha ajuda e aí e aí e aí e aí e aí bom, aqui é aquela hora que eu acabo me perdendo mas me lembro de alguma coisa dessa chaminé, velho e aí e aí e aí e aí Não, 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 não. E já fica lá no modo de ataque. Bom, então eu vou finalizando esse vídeo por aqui pra você já ficar um tempo aí perdido. Próximo vídeo aí já vejo o que tem que fazer. Forte abraço, falou e é nóis.